Eu vou tentar mais uma vez pedir ao diretor Fábio Timbó que abra nós que já estivemos aqui, eu juntamente com o doutor Mardoni, o Pérola Negra, em vigílias, aqui nesta praça, pedindo para que a OAB abrisse o prédio. O presidente prometeu, foi a Brasília, fez promessas, ficou de abrir e não abriu. Estão aqui os jovens advogados diante da OAB dos cadeados. Diante, a jovem advocacia já começa levando o não. O não da OAB, o não da OAB, porque essas portas poderiam já estar abertas.